Opa, hoje eu quero falar com você que é personal trainer, que está com dificuldades no seu Instagram, está com dificuldade de fazer vídeos, de fazer IGTV, stories, conteúdo relevante no seu Instagram e consequentemente você está com dificuldades de vendas, está com menos alunos, com baixo faturamento. Então, há muito tempo eu também tinha essa grande dificuldade, eu tinha no comecinho de 2018 eu tinha cerca de mil e poucos seguidores no meu Instagram e cerca de mil também seguidores no Instagram da Personal S.A. Portanto, eu não gerava vendas através do Instagram, estava com muitas dificuldades. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar treinamentos, treinamentos de vendas, treinamento de marketing, treinamentos com os melhores players do mercado de marketing digital. E eu estava em um dos treinamentos, em um desses players ele reproduziu uma frase do Bill Gates que ficou marcada. Bill Gates falou assim, no futuro vão existir empresas que fazem negócio na internet e as que estão fora do negócio. E eu vou traduzir também para a nossa carreira de personal trainer. Então, no futuro vão existir os personal trainers que fazem acontecer negócio na internet e os que vão estar fora do mercado. Ou seja, seu Instagram está fechado, personal no futuro quebrado. É isso que vai acontecer com você. Vou repetir, Instagram fechado igual personal quebrado. Não vou falar que não existem casos, exceções, que tem personal trainer que ganha, tem agenda lotada, está cheio de alunos, faturando bastante e não está fazendo um bom trabalho, não está fazendo nada no Instagram. Pode até existir, mas são exceções. Na grande maioria, eu como eu faço treinamentos, como eu ministro palestras, workshops, cursos, estou em contato com bastante personal trainers. Muitos personal trainers falam assim, olha Anderson, eu gostaria de fazer o seu treinamento, eu gostaria, só que eu estou sem dinheiro no momento, eu estou com poucos alunos. Aí eu vou olhar o perfil desse personal trainer, o Instagram está fechado. Eu faço uma analogia assim, se o seu Instagram está fechado, é como se você tivesse aberto uma loja no shopping e aí os seus concorrentes estão com a loja dele aberta, na vitrine, vários manequins, mostrando lá os produtos e você com a vitrine fechada. Quem vai vender? Os seus concorrentes. E você não vai vender. Então, é a mesma coisa no Instagram. Se você está com o seu Instagram fechado, significa que você não precisa vender através do Instagram. E aí é uma incoerência, você precisa de mais alunos, você precisa vender mais, só que você não está fazendo o marketing, não está fazendo uma propaganda, certo? E aí eu também tinha essa dificuldade. Então, como eu contei em 2018, eu tinha apenas mil seguidores no meu Instagram. E aí eu fui aumentando, eu fui fazendo treinamentos, eu fui testando o que dava certo e o que não dava certo. Hoje, são mais de 15 mil seguidores no meu Instagram, quase 9 mil seguidores no Instagram da Personal SA e a gente fazendo postagens o tempo todo, engajando, fazendo. Então, existe uma estratégia por trás do que a gente faz no Instagram, certo? Primeiro, a gente faz atração. A gente quer atrair bastante pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero atrair 15 mil pessoas para o meu Instagram, certo? Então, eu atraio, é um funil que a gente faz, é um funil de vendas, na verdade. A gente atrai 15 mil. Para a gente ter aí um engajamento, vamos colocar aqui, vai, de mil. Mil pessoas que vão lá engajar, que vão comentar nas nossas postagens, que vão seguir os nossos stories, enfim. E aí, para a gente vender para 100, vai. Vamos colocar esse número aqui. Eu estou dando um número hipotético para você fazer aí essa conta também. Vamos supor que você tenha um treinamento de uma consultoria de 300 reais aqui, tá? O plano trimestral da sua consultoria de 300 reais. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Depois você vê aí qual que é a sua realidade, certo? Então, se você vender 100, para 100 pessoas, a sua consultoria de 300 reais, faz a conta aí. 30 mil reais. 30 mil reais de faturamento. Então, se você conseguir vender 100 no ano, você tem um faturamento de 30 mil reais. Aí que você vai aumentar, fora as suas aulas de personal, as suas aulas em um box de cross-train. Tudo isso somado no seu faturamento vai fazer com que você tenha uma prosperidade financeira. É isso que a gente está fazendo e é isso que eu estou fazendo nos últimos anos. Que consegui, graças a Deus, ter aí um aumento significativo nos meus seguidores. Sem comprar, tá bom, pessoal? Não entre nessa roubada de comprar seguidores no Instagram, tá certo? Então, são essas estratégias de atração, engajamento e vendas que eu resolvi montar um treinamento. Um curso online com estratégias de atração, estratégias de engajamento, estratégias de venda. Tudo que a gente testou, deu certo. O que não deu certo, a gente não vai falar pra você. Até a gente pode citar o que não deu certo, mas a gente vai falar o que deu certo pra um novo treinamento. Treinamento de marketing e vendas para personal trainer. Então, se você tiver interesse em aumentar o seu número de seguidores, aumentar o engajamento, aumentar as suas vendas, através do Instagram. Então, se você tem dificuldades em ter seguidores e de transformar esses seguidores em fãs no Instagram, eu recomendo que você venha, entre com a gente nessa jornada, nesse curso. Clica no link aqui abaixo que você vai ser direcionado para a página do Eduz. E lá na página do Eduz, muito fácil de você fazer o pagamento. Pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou fazer o pagamento à vista também no boleto. Tá certo? Então, te espero do outro lado no nosso treinamento marketing e vendas no Instagram para personal trainer. Um grande abraço. Te vejo nas aulas. Te vejo nas aulas.